Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 24 a 30, que nos diz Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses Houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel, no entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias Senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naman, o sírio Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho Jesus, ele é um homem que ele diz a verdade Jesus, ele anunciava onde passava a palavra do Pai E a palavra do Pai incomodava muitos Porque a verdade incomoda muito A verdade, ela manifesta tantos espíritos Desaloja os espíritos maus dos corações E como ela incomodava tantos homens, tantas mulheres Eles ficavam querendo matar Jesus Porque eles tinham incomodado por essas palavras Esses fariseus incomodados, eles tramam a morte de Jesus Querem jogá-lo do precipício Mas Jesus, ele continua o seu caminho Porque a meta de Jesus é anunciar o amor do Pai É realmente mostrar o caminho do homem Mostrar o caminho pelo qual o homem deve traçar O caminho da conversão Jesus, ele não deseja passar a mão na cabeça de ninguém Não deseja dizer a ninguém que está no erro Que ele está correto Jesus deseja dizer a verdade Deseja chamar o homem ao caminho da conversão Dando a esperança de uma vida melhor Dizendo a verdade E mostrando aquilo que ele deve mudar em sua vida Neste momento, Jesus, ele diz para esses homens Que no tempo dos profetas, eles foram enviados Não para aqueles que realmente deveriam ser enviados Porque esses não quiseram escutar Mostrando que assim a palavra de Deus, ela é enviada Mas muitos que tem o seu coração de pedra Seu coração fechado Não querem escutar a palavra Mas aqueles que querem Muitas vezes são os pagãos São aqueles que são até desprezados pelo povo Aqueles que Por aqueles que se dizem santos e justos São desprezados Mas são a estes Os verdadeiros corações abertos Para escutar a palavra Então, irmãos e irmãs Nós que vivemos dentro da igreja Nós que estamos dentro de pastorais Nós que vivemos ligados ao Senhor Não nos fechemos E não nos sentimos melhor do que os outros Principalmente daqueles outros que Muitas vezes não vão para a igreja Porque muitas vezes Esses têm os corações muito abertos do que o nosso Para escutar a verdade do Senhor O chamado do Senhor A conversão E a mudança de vida Não pensemos que o nosso coração É melhor do que daqueles Que estão fora da igreja Porque muitas vezes O coração daqueles que estão fora da igreja São muito melhor do que o nosso Porque estão muito mais abertos A mudança E a conversão Muito mais abertos ao crescimento Do que o nosso Que está acomodado E sentado No mesmo lugar Que nós possamos fazer um caminho Sempre de uma mudança De um caminho melhor De um crescimento E não estabilizar no ponto que estamos Porque Jesus deseja Que nós caminhamos sempre para o mais Para o melhor E se você deseja fazer um caminho Sempre para o mais Para o melhor E conhecer mais a palavra de Deus Entre em contato comigo PadreFernandoTadeu ArrobaGmail.com Que eu te mandarei mais material Para a tua meditação Que o Senhor te abençoe Por intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora Rainha da Paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica com Deus E até mais Tchau, tchau Aleluia Legenda Adriana Zanotto